O Salmo 93 é uma canção de entronização que visa apresentar o Senhor como rei soberano, que firma seu domínio sobre tudo e todos e o faz de modo santo e eterno. O Senhor é adorado e rei para todo mundo. O poema pode ser estruturado em três estrofes, nas quais se aborda a posição real do Altíssimo como Criador, versos 1 e 2, Deus como aquele que tem poder sobre o caos, versículos 3 e 4, e o modelo de seu reinado eterno, verso 5. Deus é retratado como soberano da criação. Ele é proclamado enfaticamente como aquele que reina. Sua magnificência é inquestionável e subsiste ao tempo diante do estabelecimento estável do seu trono, que atravessa a história e permanece inalterável em decorrência do reconhecimento de sua autoridade. O Senhor é apresentado como mais poderoso que as forças das águas. Mesmo diante do bramido do mar, do caos, o Senhor é mais poderoso que as ondas e tem o poder de subjugá-las. O Salmo termina enaltecendo o caráter divino, sua incorruptibilidade e sua fidelidade. O Deus do céu reina desde o princípio e não há nada que possa conter seu poder. Logo, você deseja hoje viver uma vida de confiança e segurança nas mãos desse Deus? Ele lhe dá essa possibilidade. Faça essa escolha agora. Que o Pai Celestial abençoe você e sua família. Amém. Amém.